Hoje rapaziada, vamos fazer o primeiro teste da TC5090 na colheita do milho Rapaziada, vocês viram que nos vlogs anteriores a gente finalizou a revisão Fizemos ajustes finais aí pra colheita do milho E galera, hoje a gente vai lá, vamos tirar a umidade Tirou na mão, agora a gente vai tirar na máquina Vamos colher um pouquinho, já vamos aproveitar pra regular a máquina Então bora começar esse agrovlog que hoje é o primeiro dia de colheita Não definitivo, mas vamos dizer que é a primeira entradinha Primeira emoção aí na colheita do milho Então bora Fala galera, beleza? Eu sou o Alisson Mendes e esse é mais um vídeo do canal Igual eu falei pra vocês, tamo partindo então Tamo descendo galera lá pro fundão da fazenda Que é onde o milho está um pouquinho mais seco A gente vai colher um pouquinho pra gente regular a máquina Ver se tá tudo bem alinhadinho mesmo E também tirar a umidade, porque a umidade na mão é uma E a umidade depois que passa na máquina é outra rapaziada Então bora, deixa o like no vídeo, inscreve no canal Se você não é inscrito E partiu pro primeiro dia de colheita do milho Vamos dizer assim, não definitivo Porque as vezes a gente só vai tirar uma amostra Regular a máquina Mas vamos dizer assim Que pode colocar aí como Primeiro dia de colheita do milho Então bora, marcha da boneca E chama Aí galera, tudo isso aí que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo É milho pra gente colher E aqui também Rapaziada, eu só fazendo acho que são Cento Acho que cento e setenta Quase duzentos ao que ele E tá tudo plantado milho galera Então tem um chãozinho bom pra nós romper Só que eles plantou bem parceladinho Então a gente vai conseguir colher tranquilinho O primeiro talhão que é lá no fundo Depois vem subindo E daí é só marcha Vamos ver se vai dar uma umidade boa pra gente colher Podia já dar uma largada já definitiva Mas O importante é que a gente vai dar o primeiro pé Quando regular A máquina Ver se ficou tudo certinho Tudo alinhadinho Graças a Deus quiser Ficou E é isso aí Do resto É só marcha moleque Só marcha Bom rapaziada Vamos dar a primeira entrada Na verdade a gente já entrou um pedacinho aqui E agora galera Vamos dar uma regulada Vamos ver a bagaceira E bem de boinha né galera Porque a gente não sabe de certa a umidade né Deve de tá bem Assim vamos dizer Um pouquinho alta Tamo testando né galera A gente tem que ir testando Agora a gente vai varar ali ó Que eu acho que ali Pra baixo tá um pouquinho mais Mais seca aí o milho Plataforma 3 linha GTS A máquina O T65090 Pra quem tá chegando agora aí no canal E esse é o primeiro dia de colheta Do milho Aqui no Paraná A gente Não é o primeiro dia definitivo Na verdade a gente tá experimentando Fazendo um teste Da umidade aí Do milho Pra ver como é que tá Beleza Então bora Deixa o like Se inscreve E marcha Tá eu e os meninos aqui Pra gente Fazer a regulagem da máquina Eu vou aumentar um pouquinho mais O cilindro Um pouquinho mais O cilindro Pra ver se bate melhor Deixamos com 700 E bora Vamos testar assim Pra ver Que bicho que dá Bichão rapaziada Ritmo de colheta já Você tá doido Deixa nos comentários aí Galera Tem coisa melhor ou não Tá dando uma pitadinha No sacapai Galera A gente tem que Dar uma reguladinha No sensor do sacapai Ali Que a gente mexeu Mas é sempre assim As primeiras mandadas Sempre Tem um detalhinho ou outro Pra ajustar Por isso que a gente Tá aqui hoje Chama Só o ouro Galera O pó do milho É o mais brabo Que tem Aí Alergia Pega Pegando Mas tá bom Rapaziada Nós gosta É nós que gosta Me chama Agora a gente vai fazer Essa beiradinha Vamos ir pra lá Pra gente tirar aí O lugar certo Onde o menino Quer tirar a umidade Normalmente Tem uns topos Tem um pontinho A manobra do milho Muda um pouco Vamos mostrar pra vocês Aí também Como é que faz E daí é só marcha Viu cional Tem um pontinho Umópio Vamos lá 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 S community Vai Vamos lá Vamos lá Viu Vamos lá 해주 Viu Seis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaz, que poeirão aqui na beirada, galera E aqui é um arremateiro, bicho do céu Capão ruim, bicho Rapaz, que poeirão, não chega nada Beirada de estrada é tensa, galera É desse jeito, é nesse pique Rapaz, que é um arremateiro Rapaz, que é um arremateiro Chama, rapaziada Vamos ajeitar a beirada aqui, fazer certinho Virador, bonitinho Ver onde vai querer que tira mesmo a amostra E já nós voltamos Aí, galera, demos uma entrada aqui Pra gente tirar a amostra E o milho aqui tá da hora Tá em pézinho, rapaziada Mas aparentemente vai dar Vai dar bem um pouco verde aí Vai ter que aguardar alguns dias, mais ou menos Pra gente dar aí a largada definitiva aí Na colheita do milho Mas tá bom, hoje é o primeiro peguinho Já tá bom demais, né? Só o ouro, rapaziada O maquinário tá chique, hein? Rapaz, a maquininha ficou Maguade bom, rapaziada E é isso, vamos de marcha, hein? Ficou, estamos varando ali Acho que já vai parar Vai levar pra amostra Não sei como é que vai ser Mas é isso Marcha, boneca É, família Tiramos a amostra Tinha que tirar, rapaziada E, galera Deu 24,8 aí de umidade Não é uma umidade tão alta É uma umidade já mais ou menos boa Mas vai aguardar mais um pouquinho Acho que um dia, um dia e pouquinho aí Uns dois dias Pra gente começar devagarzinho a colheita E, galera, então hoje foi, né? Um dia assim, o primeiro dia de colheita aí É, não definitiva Por causa que a gente tá experimentando Tão tirando umidade Ver a condição do milho Como é que tá Se dá pra colher Se, né? Se não dá Se tá muito úmido ou não Então, né? Tá úmido, tá um pouco úmido A gente vai esperar um pouquinho Igual eu falei pra vocês Acho que um dia Uns dois dias aí, mais ou menos Ou até três, quatro Não sei como é que vai ser Mas dependendo do que for A gente vai gravar pra vocês Então fica ligadão Acompanha e se inscreve no canal Agora, galera, a gente vai subir Estamos subindo lá pra sede Casca de 90 A gente colheu um pouquinho Aqui no alto Que é onde é a parte Que pega mais sol No alto Onde tá mais seco E é onde foi plantado primeiro Então a gente experimentou aqui Deu isso aí E agora a gente vai subir Aonde for muito apertado Na estrada A gente vai tirar Uma ou duas ruinhas Pra não estragar Não derrubar o milho E chama E vamos chegar lá em cima Ó, quase cheio Primeira caçambada aí Da colheita do milho E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vamos subir lá pra cima Já já nós vamos Pra finalizar Marcha da boneca Chama O funcionamento da máquina Galera Foi muito bom A revisão ficou muito top De vez em quando Dá uma pitadinha de nada Uma pitadinha de nada No sacapaia Mas isso aí é tudo Regulagem Tem uma reguladinha ali Que você faz no sensor Você aproxima ele Deixa ele um pouquinho Mais distante Que acaba resolvendo isso aí Então a gente vai ter que fazer Só isso aí Do restante Ficou, ó Show de bola, rapaziada E é isso Vamos de marcha Chama Marcha da boneca Música 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 Boa rapaziada, acabamos de assoprar a coletadeira Esse foi o primeiro dia na entrada na coletinha do milho A gente tirou só mesmo a umidade Mas vamos dizer que foi o primeiro dia de coleta Que a gente regulou a máquina, demos um peguinha Pra ver como que tá a umidade do milho Colhemos um pouquinho, deu bom, a maquininha tá alinhada Tá tudo certo, graças a Deus e rapaziada Acho que no próximo vídeo a gente vai dar a largada definitiva da coleta Vamos começar a colher devagarzinho na manha Porque o milho tá quase chegando no ponto Então vai mais alguns dias ainda pra chegar no ponto E é isso, espero que tenham gostado E é nóis, então vou transmitir por aqui o vídeo pra vocês Se você não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o like se você tá gostando dos tipos de vídeos que eu tô trazendo aqui E é nóis, falou, tamo junto E é nóis, falou, tamo junto E é nóis, falou, tá am CAMAR Jesus In the dark